Oi pessoal, meu nome é Roselene Rocha. O nome do nosso canal é a Arte do Prantio. Estamos ensinando a vocês a plantar suculentas. Olha essas rosas aqui, se chama rosa de pedra, né? Eu vou ensinar vocês a replantar elas. Você mede aqui mais ou menos um dedo e corta ela bem aqui. Corta e vamos replantar elas. Vou pegar aqui, vou colocar a pedra. E para que serve, Pedro? Para fazer a drenagem da água. Fazer a drenagem. Isso. Isso, muito bom. Vamos colocar a terra. E você vai fazer alguma mistura na terra? Vou colocar farinha de casca de ovos aqui, duas colherzinhas. Vai colocar duas colheres? E para que serve isso? Para dar força à terra, às plantas, né? Então isso aí está funcionando como um fortificante para a terra? Vou colocar mais uma terra, mais uma colherzinha de farinha de ovos, de casca de ovo. Você deixa seu ovo secar no sol e bate no liquidificador e vamos mexer na terra. Mexa bem mexido, porque é para misturar muito bem. Pode colocar suas mãozinhas na terra, que é muito bom para a saúde. Enfiar a mão na terra. Pronto. Aí vamos misturar aqui, ó. Então aí dentro desse vasinho você fez o quê? Dentro desse vasinho aqui eu coloquei a pedra para fazer a drenagem e estou colocando a terra, né? A areia, a terra. Que é para plantar a plantinha. Aí aqui eu faço um buraco bem grande aqui no meio. E deixo ela aqui. E deixo ela aqui. Aqui eu vou fazer a pedra para fazer a drenagem, ó. Vamos colocar na terra. Vamos colocar na terra. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu vou com a terra e vamos tratar agora as plantinhas. Como ela tem um pouquinho de espinho, é bom você colocar, pegar ela com saco. Você faz o buraco, é onde ela vai ficar. Olha, gente. Olha como ela é linda demais. E tem um filhotinho dela que eu vou plantar aqui também. E tá aqui. Olha. Aqui eu vou pegar outra. Que plantinha é essa? É suculenta essa. Hum. Esse é um cacto e esse é um suculenta. Lembrando pra quem querer aprender a fazer o preparo da terra, já tá aqui no canal também. Apareceu um card aí na tela. Basta clicar aí em cima e você vai parar em um vídeo que você vai aprender como preparar a terra. Aqui é outro cacto que eu vou pegar e plantar aqui no cantinho. Olha. Olha que linda a gente ficar. Aqui é um cacto que eu vou plantar aqui. Novamente colocando pedra por aqui. Fazer a linhagem. Hum. Tá fazendo buraco no meio, ó. Uh. Ah. 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 worms. dollarislableved. Aí pessoal, aqui já eu coloquei a terra E aqui é aquelas pétalas da suculenta que caíam Você só encosta assim, ó Só encosta e deixa Deixa que ela mesmo vai formar a plantinha Ela vai criar raiz Aqui é uma delas É uma delas já pronta Essa daqui é dessa daqui Olha como que ela cria raiz Não precisa nem plantar, ela está fora da terra Como ela criou raiz Que linda Basta só encostar assim E deixa aí E regar normalmente Olha pessoal, só deixar ela aqui E você vai regando normalmente Olha aí pessoal, só basta encostar Mais nada E aí pessoal É isso daí, né Olha minhas plantinhas que eu já plantei Como estão todas bonitas Olha As mudinhas, olha que lindas Minhas plantinhas Minhas suculetas Adoro suculetas Olha Olha que lindas, gente Tá vendo que lindas? E é isso aí, gente Quem gostou dá o like Dá o like aí Inscreve no canal, tá bom? Inscreve no canal E é isso aí Muito obrigada a todos Que assistiram esse vídeo Não FOREF compensa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma